Salve do Elicious, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje é de o Geopro, vamos a mais um super decklist galera, deck bola da vez, são os famosos e novatos Necklofts, né? Ou Necklofts, como queira chamar, né? São cartas lançadas de um arquetipo de rituais, tá? Então as cartas são principalmente compostas por rituais summons, então trazendo de volta a moda dos rituais que desde os Gisks e até um tempo mais antigo o Demise, o TK, foi um deck já esquecido, os tipos de rituais, né? E agora volta com tudo, com esses novos arquetipos que são os Necklofts, tá tranquilo galera? Esse vai ser uma das decklists mais rápidas que vocês vão ver aqui no canal, tá? É um deck muito simples de jogar, até a minha mãe se quiser jogar Yu-Gi-Oh! Pro, se ela começar de Neckloft, ela aprende em dois duelos a como usar esse deck. É muito simples mesmo, jogabilidade fácil e muito bom de se ganhar com ele, porque é um deck muito forte. Então vamos sem mais delongas a inteira decklist com dois Senju of the Thousand Hands, três Sonic Birds, três Manju of the Ten Thousand Hands, tá? E três The Neckloft Caster Street, uma das cartas que a gente vai estar mais usando aí no deck, tá tranquilo? O resto são todos os rituais e cartas de Necklofts. The Neckloft of Trichula, The Neckloft of Gangneer, The Neckloft of Brionac e The Neckloft of Unicore, tá? São três Brionacs, dois Trichulas, dois Gangneers e dois Unicores, tá? Vocês devem ter reparado aqui pelo nome, são cartas tipo assim, covers, né? Dos famosos cartas Trichulas, Dragonite Grangneer, Brionac of Death Barrier e o Febordonicore. São isso mesmo, né? São espécies de sósias, vamos dizer assim, né? De cosplays, como a galera tá chamando. De cartas já lançadas pelo game, só que com alguns efeitos parecidos e outros não. Então, vamos lá, continuar com três Reinforcement of the Army, pra tá mandando o The Neckloft Caster. Três Preparation of Rites. Três Necklofts of Exomihor, a carta de Ritual Somo dos Necklofts. Três Necklofts of Kaleidomihor, também carta de Ritual dos Necklofts. E três Forbidden Lens. De Trap nós temos um Botonless, um Torrential, dois Dimensional Prison e um Fiennish. Só pra completar aqui mesmo, pra ter uma defesa que quase a gente fique em aberto. De Ejo nós temos um Shurring Quasar Dragon, um Star Aether, dois Shurring Star Dragons, um Goyle Guardian, um King of Death Barrier, não dá pra ver o nome inteiro. E dois Heraldo of Raymond Light. Vamos estar utilizando muito essa carta aqui, tá tranquilo, galera? De XYZ nós temos o Gaia Dragon, dois Insectore X-A-Beatle, dois Arknight, um Evesworn Exiton Knight e um Gagagami. Tranquilo, galera? Vamos agora às batalhas, né? Os principais combos do deck, que não vão ser muitos, tá? Primeira partida aqui contra... Não dá pra ver qual é o deck, creio que é nova pela equipe, né? Mas enfim, quando eu falei que o deck não tem muitos combos, não quer dizer que não seja possível fazer combos com ele. E sim que o deck não... você faz se quiser. Se você quiser fazer o simples, o feijão com arroz e vencer a partida, você vence tranquilamente. Começamos aqui logo com os principais combos aí, que é a Ritual Summon com a Neklothia Zomi-Haw. Tributando o The Nekloth Caster, a gente invoca qualquer Ritual Summon de Nekloth. Não importando o seu level, tá? Só tributando ele, a gente invoca qualquer um. É semelhante ao Giski lá, o Giski Aquami-Haw, combinado com o Shadow Giski e o outro lá. Fazendo isso, a gente já faz a especialção, o Brionac aqui. E para que você não saiba, você pode descartar o Brionac da sua mão e adder um Nekloth Monster do seu deck para sua mão. Você pode usar para adicionar o The Nekloth Caster Street ou usar o Reinforcement para mandar ele para a mão, tanto faz. E a Nekloth Zomi-Haw você consegue de outros meios aí, como eu fiz com o Manju of the Thousand Hands. Para isso, as cartas Rituals ficam um deck bem compacto. Vamos deixar rodar? O Nekloth Zomi ainda não ativou seu efeito porque não resolveu a condição, tá? Eu ainda não tinha cartas no Grave para eu remover do campo, do Grave e da mão. É muito apelão esse efeito, tá? E aqui ele já aborta com a mão bem escrota, já. A peitória é bem tranquila aqui. Mostrar que o deck é bem compacto, é bem simples de se jogar, tá? Vamos partir aqui para a próxima partida. Contra os Black Wings agora, né galera? Já começamos com outra mão consistente, Manju, Brionac, The Street. Já podemos usar para mandar o Brionac para mandar o Trichula para a mão. Vamos pegar a Magic. Usamos a Forbidden Wings para eu ser inativo, não ser alvo de traps, tá? O Brionac manda o Trichula, pega o Street, pega a Nekloth Zomi-Haw. Já dá a invocação. Aqui a apelação do Trichula, tá? O Nekloth Zomi-Trichula tem o mesmo efeito do Trichula, faz o barril. Você remove uma do campo, uma do Grave e uma da mão dele. Você quebra três cartas aí, duas que ele controla e uma do Grave, que ele possa vir a controlar. E pelo Street, quando ele é tributado para fazer um Ritual Summer, você pode mandar um Nekloth Ritual Monster para a mão. No caso, você pode mandar, eu mandei aqui o Trichula, mas você pode mandar o Gangni, que é para dar uma proteção ao Trichula já em campo. Ou o Brionac para mandar qualquer outra carta que vocês queiram. Aqui ele já ficou empurralado, sem mais tempo de jogar, vitória super simples. Vocês já podem ter reparado, é um deck muito overpower. Você geralmente vai vencer as partidas muito rápido se conseguir jogar o Trichula, o Brionac ou qualquer outro. O Nekloth é muito bom para isso, galera. Partida mais uma vez contra o Blackwing, né? O cara não desistiu. E dessa vez seu campo é bem escrota. Sonic Bird manda um Ritual Spell para a mão. Aqui a gente usa a Kaleidomi-Raw, que você usa para invocar um Ritual Nekloth, tá? Você pode mandar do seu extra deck uma carta que você possa tributar, que dê o mesmo level de um Nekloth, tá? E você dá a expressão a mandei esse Ritual da sua mão. No caso aqui, eu descartei o Herald Raven of Light. Então, traz o Nicore. Esse combo é muito foda, porque agora a gente ativa o efeito Tool Herald, que é mandar uma carta Ritual do seu deck para a sua mão. É muito boa, galera. Infelizmente, conseguiu barrar, né? Com o Kalut. Mas na hora que não possamos reverter, utilizando aqui a Kaleidomi-Raw no Grave, que você pode banir ela e um Nekloth no seu Grave. E mandar uma... Deixa eu ver se eu me engano. E mandar uma Nekloth Spell card do seu deck para a sua mão. Ou outra Kaleidomi-Raw, ou uma Nekloth Ezomi-Raw. Aqui já usamos o Manju. Mandamos o Monstro para a mão. Kaleidomi-Raw. Traz o Herald. Herald manda o Ezomi-Raw. O Nekloth Ezomi-Raw. Trichula aqui. Vamos remover cartas do campo. Tiramos o outro Kalut dele. Ainda bem, né? E já viramos a partida aqui bem rápido. O deck tem muita possibilidade de combo, galera. Lembrando que eu não estou explorando todo o potencial dele, porque ele é muito simples de se jogar. Não tem nem condições. Por que o efeito foi negado? Pelo efeito do Nikkori, que ele nega qualquer efeito de monstros do oponente que venham do extra deck. Tá tranquilo? O Brionac que ativa seu efeito. Monstros do extra deck, você pode devolver o de volta para o extra. Só do extra. O Brionac original, devolver qualquer carta na mão desde que você descarte. O Nekloth ou o Brionac, não. Você pode simplesmente só mandar o de volta para o extra deck. Você não precisa fazer nenhum descarte. É muito foda. E você pode... Você pode fazer um ou dois monstros, tá? Não pode ser o campo todo aqui se eu tivesse de monstros no extra. Você pode selecionar um ou dois monstros no Fialde. Que foram especial somas do extra. E mandar os de volta. Tá tranquilo, galera? Como vocês podem ver, é um deck de jogabilidade muito simples. Mandar os rituais para a mão. As caças de spells invoca a que lhe couber melhor. Geralmente o Trichula, que ajuda muito a livrar. Já que, como eu falei outras vezes, o efeito de remover é muito difícil de ser negado. A maioria dos efeitos negam destruição. Então, é muito bom estar se usando o efeito do Trichula aí. Tá tranquilo, galera? Vamos embora para o próximo. Partida aí contra a Natura Trap Tricks, né? Saímos aqui com a mão bem legal. O Manju já para mandar um monstro para a mão. E o Exame Raw. E o Edenek vai ficar se estreit. O Manju, mandamos um monstro para a nossa mão. Vamos pegar logo o Trichula, né? Como já é padrão. Usar o Exame Raw, tributo o Trichula e traz o Trichula. Ativamos o efeito do Trichula e do Trichula. Pelo Trichula nós removemos as cartas, né? E pelo Trichula adicionamos um Necloft, monstro, para a nossa mão. Pelo Brionac, mandamos o Gugni. Podíamos mandar diretamente o Gugni, mas eu escolhi pegar o Brionac para dar uma melhor rodatividade no deck. Tá tranquilo, galera? E aqui já deixamos eles com somente duas cartas e perdidinho do que fazer, né? Ele evoca o Team Goldfish. O Archefiend vai usar o Prefeito do Beelzebú. E o Gugni aqui protege o Necloft em campo, desde que a gente descarte ele, tá? De ser destruído por batalhas ou efeitos. Então, ele é muito bom. Salva o Necloft, monstro da gente. Aqui podemos ter a Reforçament para mandar o Trichula, mas ele já veio. E temos aqui a Sonic Bird e a Preparation of Hits. É muito boa. A gente manda... Só se não pegar a ordem certa. A gente manda um level 7 ou menor Ritual Monstro do deck para a nossa mão. E se quisermos, podemos pegar uma Spell de Ritual do Grave e adicionar a nossa mão. Recuperamos duas cartas, se você souber utilizar ela aí. Vamos aqui pegar a Kaleidormirror, né? Usar o efeito do Switch para mandar o Unicore para usar com a Kaleidormirror. Ainda temos o Trichula aqui. Removemos o Beelzebú, a da mão e uma do Grave. Muito boa. Kaleidormirror. Resolvemos o Ice Barrier para invocar o Brionac e liquidamos a fatura muito tranquilamente. Vitória, mais uma vez, super tranquila aí do deck Necloth, que é um deck muito consistente, galera. Recomendo muito vocês estarem jogando com ele, tá? Vamos embora para a próxima partida. Partida agora contra Photon, né? Deck Photon, galera. Saímos aqui com a mão bem legal. Podemos mandar o Sonic para pegar uma Ritual Spell ou o Senju para pegar um Ritual Monster. Eu utilizo os dois. A galera geralmente só usa o Sonic Bird e o Manju. Eu gosto de utilizar os dois para dar um maior controle, uma maior segurança. E aquilo que eu falei, as Traps para dar uma defesa, né? Para dar uma segurada no nosso toponente. Pegamos já Necloth e Zomirror. Aqui já temos para mandar a Shritte, mas não pegamos ainda. Dá uma esperada, né? E aí ele vai utilizar o combo principal dos fotos, né? Que eu vou negar. Tirei de usar o Compulsor aqui inutilmente. Não ia servir de nada aqui no Sonic Bird. Só a oportunidade de ter alguns utilizando ele de novo. Aqui eu não entendi o porquê de eu não ter feito a invocação do Rank 8. Fez somente agora. O Kofiko deve ter ficado com medo de uma Trap, né? Mas enfim, agora já é tarde demais. Puxamos o Trichula. E temos aqui já o Senju. Pegamos a Shritte. Necloth e Zomirror. Tributa o Shritte. Traz o Trichula. O Trichula ativa seu efeito. Como também o Shritte. Pelo Trichula vamos remover aqui o... O Dragon Day e os dois, né? Os dois faltam os Taichons. E pelo Shritte vamos mandar o... O Brionac para a mão. Sonic Bird aí. Vamos pegar a Kaleidomirror. Ativar o Brionac para pegar o Unicore aqui. Kaleidomirror. Vamos ativar o efeito do Erald. Vamos mandar mais uma para a mão. Necloth. Ezomirror. Temos o Arknight aqui. Já podemos ativar o seu efeito. Pegamos o monstro do oponente. E ele fica aí perdidinho. Sem nada, limpamos o campo e a mão dele. É muito bom, galera. Esse deck dá um controle total. Ele totalmente overpower. Ele quebra o oponente tranquilamente aí, tá? Desde que, claro, seja barrado. Para isso a gente tem algumas cartas como a Forbidden Lance. Para dar uma proteção como o Gungnir. Pegamos o Brionac. O Senju. Vamos mandar um monstro ritual para a nossa mão. O Trichula. E aí ganhamos a partida. Tranquilamente. Vitória super tranquila. Mais uma do deck Necloth aí. Tá tranquilo, galera? Vamos para a próxima partida. Partida contra Light Sworn, né, galera? Deck que tá muito na moda aí. Já começa com a Tchegi aí. Já manda muitas cartas aí para o tributo. Para o Grave, né? Hum, Light Sworn Sofie aí, né? Aí uma partida contra outro deck ritual. E aqui vamos jogar. Já temos a Necloth, Exomi-Haw. Já temos o Trichula. Estamos com a Flak e o Queijo na mão, praticamente. Feito do Brionac. Trichula. Trich. Combo já conhecido já. Os principais do deck. Olha, vemos o Raiden dele. E vamos atacar aqui tranquilamente. E eu e tá sem nada já. A Vitória já tá vagamente assegurada. Combo com Torrejo e Gogni para proteger o nosso Trichula, né? Vamos mandar o Unicorn aqui para usar com o Kaleido, Mihor. Mas dá uma assegurada, né? O Electromagnetic Tuttle que ele tinha aí. Para não perdermos os nossos Senjus e Manjus. Mandamos ele para a mão. Fizemos o Arknight aqui para dar uma proteção. Então, temos o Torrejo aqui. Ele com certeza ia trazer Mikael. Ou então o Black Rose. Já barramos de primeira já com a Torrejo. Dá a proteção com o Gogni. A proteção do Erwin Knight. Então, a Torrejo aí é totalmente aliada da gente. De quebras ainda temos a Kaleido, Mihor aqui para dar com o Nikkor. O Herald. O Herald a gente mandava o Neclote. É... Exomihor, enfim. É um deck muito circular. É um deck que você tem muito controle dele. Basta saber usar bem as peças. Tá tranquilo, galera? É isso aí, galera. A decklist é essa. As principais jogadas foram essas. Como vocês viram, é um deck bem tranquilo de se jogar. Geralmente, 2, 3 partidas você já pega a manha dele muito rápido. Eu geralmente demoro para gravar uns decks. São 2, 3 dias. Esse aqui foi de primeira, praticamente. E um dia eu consegui todos os jogos. Porque é um deck muito fácil de se vencer também. Chega até a ser apelão em alguns momentos, tá? Mas, enfim, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aí avalia positivamente. Se gostou muito mesmo, adiciona os favoritos que vai me ajudar imensamente. E se é novato, inscreve-se aí e junte-se ao canal. Vou ficando por aqui. É um grande abraço a todos vocês. Nos vemos no nosso próximo vídeo. E fui! Fui!